Música É no pagode, no baile funk É aquela tese rebolando com seu jeito instigante É no pagode, no baile funk É aquela tese rebolando com seu jeito instigante Chore da rocha lança, ela bebe e fica solta Solta, solta, solta A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Ela gosta de curtir, papai liada de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran Ela gosta de curtir, papai liada de manhã Ela bebe e fica alegre, essa é minha amiga Fran A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca A minha amiga Fran desce com o dedinho na boca Louca, 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 louca Se inscreva no canal. 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 E aí